Eu sou o Tarso e eu sou o Felipe A gente vai fazer o cover de Outra Noite que se vai dar no antigo Outra Noite que se vai E eu não tô lá atrás Quando o tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois que eu vou pra trás Outra Noite que eu sei Passa o fim de mim e vem Não fiz como se confus Quer tentar me convencer Quanta coisa a gente faz Depois que eu vou pra trás Então me diz alguma coisa Bate aqui de manhã Pra me dar daquele tempo Pra ser meu amor só Só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva Perguntou o que eu sei Pagam comigo e vai tudo bem Disse que eu vou pra trás E que eu não tava muito bem Mas toda coisa a gente faz Mas toda coisa a gente faz E depois que eu vou pra trás Então me diz alguma coisa Só por um mar e na viola Só por um mar e na viola Me arreglar daquele tempo Pra ser meu amor só Só por um mar e na viola 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 E depois me leva